No comércio, chegar em casa eu filmo pra vocês o que a gente comprou, tá bom? Olá pessoas lindas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ana Letícia e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é sobre umas comprinhas que a gente fez lá no Vero Peso, que é aqui em Belém do Pará, certo? Aí eu vou tá mostrando pra vocês. Comprei essa blusinha aqui, vou logo mostrar pra vocês. Uma camiseta. Aí, ó, ficou assim. Aí eu já mostro pra vocês as outras coisas, tá bom? Pra vocês, isso aqui que a Sofia tá doida pra brincar. Pra uma leleca pra ela, que é a imitação, acho que da Moeba. E esse óculos de piscina. Cada um foi R$3,50. Então, meninas aí, comprou mais essa camisa aqui, ó. Meu marido foi R$20. Não, é Maquel. Aí, deixa eu mostrar. Aí, comprou mais essa camiseta. Por R$20,00 lá na Riachuelo e essa camisa também. R$20,00 também lá na Riachuelo. Numa promoção que tá retendo. Olha, meninas. Essa camiseta foi R$12,95 numa promoção. Muito barata. E essa camisa, ó, era de R$49,90 por R$19,90. O da Sofia foi R$6,00. E o meu foi R$7,00. Aí, eu comprei mais. Esses dois óculos, parecidos também pra gente. Fui R$10,00 cada um. Deu mais transparente. Deu mais escurinho. Mas esse modelo aqui é parecido. Aí, meninas. Comprei mais essa sandália aqui pra mim. R$19,99. E essa sandália da Barbie pra Sofia. Que foi de R$55,00 por R$19,99. No cartão saía R$16,99. Aí. Também, meninas. Mas essa camiseta preta pra mim, que eu esqueci de mostrar pra vocês. E ela foi de R$5,90. E ela é bonitinha até. Tem esse detalhe aqui. E por esse preço, tá ótimo. Né? Comprei mais esses dois vestidos pra mim. Numa promoção. Foi R$18,00 cada um. Vem com bujo também, ó. E esse também vem com bujo. Eu achei super baratinho. Foi R$18,00 cada um. Pra Sofia, eu comprei esse shortinho. E essa blusinha assim, que é caidinho. Ou pode usar assim, normal também. E mais esse... Maiô pra ela. Esse maiô. E... Essa blusinha... Essa blusinha que se short foi R$10,00. Esse conjuntinho. E esse maiô também foi R$10,00. R$9,99. Aí atrás, ó. É bonitinho também. Então, meninas. Essas foram nossas compras. E tem mais um óculos também. Só que tá com o meu marido. Que de lá eu fui pra trabalhar. Ele chega e eu mostro pra vocês da manhã. Porque já tá de noite. Por isso que eu tô filmando com flash pra vocês. E foi esse o vídeo, meninas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Esse aqui foi o óculos. Que o marido escolheu pra ele. Um Raybon. Ele custou R$25,00. R$25,00. Ele custou R$25,00.